A CIDADE NO BRASIL Com licença, querida, o profissional está chegando. O Billy, fica perto da escada. Fraco! Muito fraco! Quer ver como se faz? Eu vou te mostrar. Tá pronto? Para ficar perto da escada. Para ficar perto da escada. Da escada. O Billy... O Billy... O Billy... O Billy... Desculpa!